Você sabe o que é e para que serve a confissão de dívida? Confissão de dívida nada mais é do que um contrato entre duas ou mais pessoas, naturais ou jurídicas. É usada para formalizar uma obrigação de crédito e de débito. Por isso que se diz que através dela se reconhecem ou se constituem obrigações. A confissão de dívida pode ser feita por escritura pública ou por instrumento particular. Ela é muito usada no mundo corporativo, no mundo empresarial, por exemplo, nos casos de renegociação de empréstimo bancário e em operações de compra e venda de imóveis e compra e venda de mercadorias e produtos. Por lei, é um título executivo extrajudicial e pode ser protestada, como acontece, por exemplo, com o cheque, com a duplicata e com a nota promissória. Não existe, assim, nenhuma regra específica para se elaborar a confissão. Mas é mais do que recomendável, todo mundo sabe disso, que se procure a orientação jurídica de um advogado especialista. Isso evita erros, evita nulidades e problemas futuros por causa de um documento mal redigido e mal elaborado. Então, aqui vão algumas dicas ilustrativas sobre a preparação desse importante documento. É preciso qualificar as partes, ou seja, então tem que colocar o nome, a profissão, o estado civil, o endereço e os documentos pessoais das pessoas envolvidas, definindo, então, quem são o devedor, o credor e os eventuais garantidores das obrigações contraídas. Depois de identificar as partes, deve-se explicar a origem da obrigação, se é uma dívida, tem de dizer, o motivo da sua existência e ainda, quando venceu e o valor devido. Não precisa escrever as razões pelas quais o débito anteriormente não foi pago, porque o devedor não cumpriu a obrigação dele. Nesse ponto, o devedor dirá que contratou a operação descrita, que não cumpriu com o seu dever como havia se comprometido e que reconhece e, portanto, confessa ser devedor e da obrigação e do respectivo valor. Uma vez que a dívida esteja confessada, tem que descrever, então, como será paga, ou seja, se o devedor pagará à vista ou a prazo, em parcelas, se o pagamento será feito através de depósito bancário e outras formas, outra forma do respectivo pagamento. Tem que dizer o dia do vencimento e, ainda, as consequências para o caso do devedor não cumprir a obrigação confessada. Normalmente, se incluem multas, juros e outras penalidades legais. Em geral, nas confissões de dívida, se incluem garantias para o caso do devedor não cumprir a obrigação. A garantia pode ser uma fiança, pode ser calção, pode ser seguro ou outra espécie também admitida em lei. A pessoa que for garantir a obrigação é incluída no documento como devedora solidária e principal pagadora. Para alguns casos, algumas modalidades de confissão, se o garantidor for casado, então, será preciso que o cônjuge dele venha assinar o documento também. Na confissão de dívida, as partes podem incluir outras cláusulas, sempre relacionadas ao objeto principal. Mas é preciso ter cuidado nesse momento para não colocar obrigações que sejam recíprocas ou condicionais. E isso porque, além de não ser comum, nem um pouco comum, que o credor também confesse obrigações diante do devedor, disposições dessa natureza podem invalidar o documento e impedir que o credor execute o seu crédito na justiça. Para valer como título executivo extrajudicial, na confissão de dívida, é preciso que duas testemunhas estejam presentes e também assinem o documento, sendo elas devidamente qualificadas. Se for o caso de uma escritura pública, então, não precisa de testemunha, já que o tabelião tem fé pública. É isso aí? Obrigado por assistir. Dê um like no vídeo, comente, compartilhe. Nos siga também nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Até mais!